Você sabe o que é Mindfulness? Então hoje eu vou te explicar aqui o que é Mindfulness e a gente vai fazer uma atividade juntas. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora e eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. Então hoje eu vou estar aqui explicando pra você o que é Mindfulness, né? Que é a atividade onde você propositalmente se conecta aí com o momento presente. Onde você coloca totalmente a sua consciência no que você está fazendo, no que você está sentindo, né? Quais são as suas emoções, sensações corporais. E dessa forma o Mindfulness faz com que você esteja conectado com o presente. E uma das atividades que eu mais gosto de fazer é a arte e meditação, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz, né? De oficinas de arte que eu fiz, que eu criei, pra ensinar as pessoas a se conectarem com o presente através do desenho. Então fica aí com a nossa atividade de arte e meditação, que é a arte de preencher espaços em branco. Eu não sei se você se lembra, não sei se você é assim, né? Na verdade eu tenho muito disso quando eu estou conversando com alguma pessoa ou quando eu estou estudando. Eu gosto de pegar um papel e começar a desenhar. E enquanto eu estou desenhando, eu estou muito mais presente pro que eu estou escutando, pro que eu estou fazendo, do que se, por exemplo, eu estivesse só ali ouvindo, só olhando pra pessoa. Então fica aí com a nossa atividade de arte e meditação. Então agora a gente vai pegar aqui no nosso processo criativo. Eu peguei o meu compasso, mas se você não tiver compasso, você pode pegar qualquer instrumento aí que dê pra você fazer círculo. Sei lá, uma tampinha assim, ou o próprio potinho você utiliza pra fazer os seus círculos, tá bom? Aí vocês vão ver aí, essa é uma atividade de Mindfulness, né? Que eu falei. E a gente vai fazer os círculos, alguns círculos de diversos tamanhos. Então vamos lá, ó. Pega o seu compasso, faça o desenho dos círculos, tá? Vou fazer um pouco maior aqui no centro. Opa! Eita! Às vezes acontece, gente. De vazar. Ó, então é na hora de, pra que isso não aconteça, apoie bem na ponta seca do compasso. O que que é ponta seca? É a parte que apoia o centro do círculo, tá? Opa! Olha só. Saiu do lugar. Eu abri sem querer. É, calma aí que eu vou fazer de novo, gente. Simplesmente abriu o meu compasso. Isso pode acontecer com você também no seu processo. Bom, deixei mais escuro aqui o vídeo pra dar pra vocês enxergarem melhor. Então eu fiz aqui alguns círculos. Você pode passar o círculo à caneta, tá bom? Eu vou passar pra você conseguir enxergar melhor. Ou você pode já fazer os seus preenchimentos ocupando o espaço do círculo. Sem muito, é... Sem precisar fazer esse contorno que eu tô fazendo. Você vai perceber que o contorninho, ele fica mais tremidinho na hora de fazer aqui. Porque aí a gente faz, é lógico que a gente vai usar o compasso pra fazer o círculo. Na hora que a gente vai fazer o contorno, como a gente tá a mão livre, né? Ele acaba saindo um pouco mais tremido. Mas faz parte, tá tudo bem. É como eu sempre falo. Aqui no processo, no nosso processo criativo, não tem arte. Não tem regra, né? Arte tem, né, gente? É o que a gente tá fazendo. Então, ó, você vai fazendo, faz os círculos, vários círculos. E ele ultrapassando mesmo, tá bom? É assim mesmo que a gente vai fazer. Depois, a gente vai fazer o preenchimento. Isso aqui é a arte meditação, que é a arte de preencher espaços em branco. O que a gente vai fazer? Em cada partinha do círculo que a gente uniu aí nos outros, em cada parte a gente vai fazer, vai criar uma estampa diferente. Então, não tem problema. Ó, aqui deu até uma escapadinha. Não tem problema. Se você quiser repetir a estampa, é importante que não encoste. Por exemplo, se eu for fazer uma estampa de risquinha aqui, você fazer risquinha aqui também, aí não dá o contraste de estampa. Mas se você quiser fazer risquinho nesse círculo aqui, de repente aqui também, tá tudo bem. Então, aqui nesse círculo eu dei uma escapadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o preenchimento de linhas. E você pode estar fazendo a mesma coisa, preenchendo de linhas. O legal desse exercício de arte e meditação, de Mindfulness, é que você vai se conectando aí com a sua criatividade e se permite fluir, fazer os desenhos do seu jeito, tá? Não tem regra, ok? Você vai fazendo aí, vai fazendo as suas... A minha, eu tô fazendo toda de risquinhos assim, de linhas curvilíneas. E você pode fazer do jeito que você desejar, tá bom? Então, vamos lá. Vou acelerar o vídeo. E vou continuar fazendo vários tipos de preenchimentos, ok? E aí E aí E aí Pronto, agora que a gente finalizou, né, esse foi o cartãozinho de Mindful, né, e é super legal de fazer, se você quiser, você pode vir depois preencher esses espaços aqui com cores, pode pintar também cada estampa que foi feita. Esse processo criativo faz com que você amplie aí as suas ideias na hora de estar criando novos tipos de estampas, né. Então, isso te prende no presente, você tá conectada com a sua respiração, com as suas sensações, com as suas emoções e é muito gostoso de fazer. Isso pra mim é arte meditação e eu espero que você possa fazer aí na sua casa. Se fizer e depois quiser me marcar lá no Instagram, meu Insta tá aparecendo aí no vídeo, Alice Teixeira Oficial, igual aqui no YouTube. E encaminhe aí pros amigos, pras amigas que gostam de se conectar aí através da arte, tá bom? E eu espero que você tenha gostado dessa atividade. Se você gostou, encaminhe aí pros seus amigos, pras suas amigas que gostam também de desenhar. E escreve aqui embaixo o que você achou dessa atividade de Mindful, né, da arte meditação. Me diga se você gosta desse tipo de vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Por uma vida mais leve e colorida, gratidão por estar assistindo esse vídeo. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí